Agora, melhor do que nunca, a família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinosauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a família Trapo. Não perca sábado, às 19 horas, a família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima.